E aí galera, aqui é o Felipe Preguiça, aqui com o meu aluno Pedro Marinho. A gente vai mostrar um exercício aqui de reposição de guarda, que eu gosto bastante de fazer para aquecer, me ajuda bastante nos treinos, espero que vocês gostem. Fazer uma guarda aberta aqui é só um exercício mesmo, só para ajudar na movimentação. Então o que acontece? Não foi que o Pedrinho começou a atoriar aqui. Se eu tiver essa perna de baixo, eu só trago no quadril e acompanho, faço uma fuga de quadril acompanhando aqui e virando de frente. Mas muitas vezes o que acontece? Quem está passando, mata muito essa perna de baixo. E às vezes fica com essa pegada aqui, fica difícil de eu conseguir voltar essa perna. Então eu vou vir com a minha perna de cima e vou apoiar aqui no quadril dele, onde der. Mas eu não posso ficar com ela muito tempo aqui, porque se o Pedrinho começar a andar, eu também vou perder ela. Então o que eu vou fazer? Vou deixar essa perna de cima aqui, a perna de baixo que ele matou, que eu não estou conseguindo voltar. Eu vou apoiar no chão e agora eu vou começar a afastar um pouquinho e vou virar de barriga para baixo. Vou virar de barriga para baixo, colocando o meu joelho no chão e vou dar um rolamento caindo na guarda. Bloqueio, perna, joelho, rolamento, caio na guarda. Vou fazer para o outro lado aqui, o Pedrinho veio, perdiu a perna de baixo, apoiei essa. Viro, rolamento, caindo na guarda. Viro, rolamento, caindo na guarda. Obrigado.